A agência dos Correios de Quartel-Geral foi assaltada nesta manhã. O Quartel-Geral também agora entrou na roda, hein? De acordo com a polícia, você tá vendo aí imagens da fachada aí dos Correios, né? E olha o cofre. Sobrou só algumas notas aí no chão. Segundo a polícia imitar, dois homens armados renderam nos funcionários e levaram cerca de 10 mil reais. Em seguida, eles fugiram em uma moto sem placa. Ou seja, tudo esquematizado. Até o momento ninguém foi preso, mas a polícia já está na captura. E eu creio que seja questão de tempo. Se por acaso você de Quartel-Geral ou alguém da região sabe de alguma informação que possa ajudar a polícia, liga lá 190, viu? Porque a polícia tem que correr atrás, não tem como, né? A agência do Correio não tem segurança nenhuma? Nenhuma! Os caras chegam, colocam a arma na cabeça do funcionário, rendem clientes, levaram 10 mil, né? 10 mil que eu demoro aí quase 3 meses pra ganhar 10 mil reais e os caras levam em 1 minuto, né? Facilidade danada. Não quer trabalhar, não quer saber de nada com nada. E ainda a administração dos Correios, né? Que sabe dessa dificuldade aí que os funcionários passam, que os clientes, o risco, também não fazem nada com relação à segurança. Colocam as portinhas lá, blindex, é banco postal, é um banco, gira muito dinheiro, tanto é que tinha 10 mil reais dentro da agência. Estão pedindo pra serem assaltados, hein? Então nem aí! Afinal de contas, o dinheiro é de quem? Sabe de quem que é? Sabe de quem? É meu? É seu? Dinheiro nosso! Dinheiro nosso! Dinheiro nosso que os bandidos levam. Mas nós pagamos a conta, né? E aí, depois tem que tomar medidas de ajuste na economia. E aí o brasileiro paga aumento na conta de luz, né? O brasileiro sofre com a falta d'água, o brasileiro paga mais imposto de renda, e o restante do país fica aí desta forma. Infelizmente.